Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nesse tutorial eu quero te mostrar como que a gente consegue eliminar algumas partes da imagem ou diminuir, vamos dizer, a proporção dela, sem distorcer o objeto principal dela. Então, se eu vier aqui e fizer Ctrl T e eu apertar o Shift, eu consigo aqui diminuir. Só que repare que desse jeito eu estou achatando a casa, eu estou achatando a minha imagem inteira, certo? Agora, eu consigo diminuir esse espaço, porque uma coisa é fazer o crop, né? Poderia vir aqui no crop e cropar. Ok, não distorci a casa, mas perdi a montanha. Se eu fizer, como eu acabei de falar, Ctrl T e mantendo o Shift apertado, eu diminuo, mantenho toda a minha imagem sem cortar nada, mas desse jeito eu estou distorcendo o meu objeto. Agora, se eu vier aqui em Edit, Content Aware Scale, e aí eu fizer, clicar aqui em cima, aperto o Shift, mantenho o Shift apertado, repare, eu consigo ir diminuindo a montanha, ele está mantendo a montanha inteira para mim, mas está diminuindo o tamanho dela, mas sem distorcer a minha casa aqui, certo? Ele estava assim, claro que chega um momento que se eu começo a exagerar, ele também vai alterar a casa, mas ele tenta modificar o menos possível o meu objeto. Então, isso serve tanto para a altura, quanto para a largura também. Eu consigo cortar aqui e ainda assim, se a gente for ver, eu diminuí a proporção dela, mas a casa em si não alterou, ok? Música Música Música